A má conservação da PR-280 causa incômodo e desconforto à população. Quem trafega pela via sabe dos perigos. Autoridades pedem melhorias e não é de hoje. Mais um ato pretende reunir a comunidade para cobrar melhorias para a via. Já fizemos, na verdade, através de requerimentos e indicações na Câmara de Vereadores, diversas proposições ao governo do Estado. Os reparos são feitos, mas não a contento da população. Nós estaremos realizando esta sessão itinerante próximo ao trevo da CODAPAR, na PRC-280, bem na entrada do município de Palmas, para que as nossas lideranças possam notar o estado em que se encontra aquela pista. Todos somos sabedores de quantas vidas que já foram ceifadas naquela região, e além de bens materiais que as pessoas também já perderam naquela estrada. A ação terá início às 17 horas. Se trata de uma rodovia importante para o sudoeste, para o município de Palmas, portanto nós queremos urgência do governo do estado em reparos nesta pista. A população pode participar dentro dos seus veículos, lá naquele espaço terá um local para estacionamento, onde a população com máscaras poderá participar dentro do seu próprio veículo, e desta forma poder dar também esse respaldo e esse apoio ao Poder Legislativo. Após o encontro na rodovia, será redigido um documento e assinado pelos vereadores de Palmas. Por isso, a participação da população, entidades, organizações, sindicatos é tão importante. Queremos esse respaldo, volto a dizer, da população, para que possamos ter mais forças. Também esperamos que o sindicato regional dos caminhoneiros, principalmente que são os maiores utilizadores da pista, se enganjem conosco nesse movimento, para que o próprio governo do estado tome as convidências mais do que imediatamente. Essas reformas precisam ser feitas já, agora, porque já perdemos ali famílias inteiras através de acidentes, não só aqui de Palmas, mas também da região. Já tivemos ali a vinda ceifada do secretário do estado de Santa Catarina, e as mortes continuam acontecendo. Por isso, nós chamamos de rodovia da morte, porque os nossos lideranças não tomam providências. A precariedade e os trechos intransitáveis sempre mobilizaram lideranças e autoridades da região por conta do volume de veículos danificados, além dos acidentes. O problema é que está bem demorada a solução.